Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e também das comunidades no Facebook Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e Pesquisa Olímpica. Retornando para comentar o ciclismo masculino, a prova de BMX, estilo livre, parque, que ingressará no programa olímpico nesses jogos de 2021. Vamos analisar o período de 2017 a 2020 e apontar os favoritos, os candidatos ao pódio olímpico para os Jogos de Tóquio. Em 2017, a principal competição foi o campeonato mundial e houve a vitória do australiano Logan Martin com 93,82 pontos. O britânico Alex Colliburn conquistou a medalha de prata e Colton Walker, dos Estados Unidos, foi o medalhista de bronze. Os norte-americanos também ficaram com a quarta posição com Daniel Sandoval. E a Venezuela, com Daniel Terce, obteve a quinta colocação. O russo Rizaev foi o sexto colocado, o japonês Rimo Nakamura, o que competirá em casa, em Tóquio, ficou na sétima posição. E outro norte-americano, Justin Dowell, foi o oitavo colocado. Na prova, apenas dos oito primeiros colocados no campeonato mundial, apenas os Estados Unidos conseguiram colocar mais de um atleta entre os oito do mundo nesse campeonato mundial. E conseguiu colocar nada mais nada menos do que três atletas, ficando, inclusive, com o terceiro e quarto lugares. As etapas da Copa do Mundo foram disputadas apenas quatro etapas da Copa do Mundo. A Austrália obteve duas vitórias, com o Logan Martin e o Brandon Lopes. A Venezuela, uma, com o Daniel Terce. E os Estados Unidos, com o Nick Bruce, conquistou a vitória na etapa da China. O Logan Martin, além da vitória na etapa da França, ficou em segundo lugar na etapa do Canadá e na etapa chinesa. O Daniel Terce ficou em segundo lugar na etapa da Hungria e também na da França, e primeiro colocado na etapa canadense. Daniel Terce e Logan Martin foram os atletas que conseguiram os melhores desempenhos. Nada mais nada menos do que três pódios em quatro provas. Em 2018, o campeonato mundial foi vencido pelo norte-americano, Justin Dowell, com 92,20 pontos. Ele derrotou o costarriquenho Kennedy Tencil Esquivel, que ficou com a segunda colocação, a medalha de prata. E o Brandon Lopes, da Austrália, conquistou a terceira colocação, a medalha de bronze. A frente do compatriota Jake Walwork, que ficou na quarta posição. O Reino Unido obteve o quinto e sexto lugares, com Ben Wallace e James Jones, respectivamente. Os Estados Unidos, com Daniel Sandoval, obtiveram a sétima posição. E o russo, Irek Rizaev, foi o oitavo colocado. Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, com dois atletas entre os oito primeiros colocados, foram os países de maior destaque. Costa Rica e Rússia, completaram a lista dos oito primeiros colocados no campeonato mundial. As etapas de Copa do Mundo foram disputadas, quatro etapas de Copa do Mundo. A Austrália teve um excelente desempenho, venceu três dessas etapas e com três competidores diferentes. O Brandon Lopes, campeão na etapa do Japão, o Logan Martin na etapa canadense e o Jake Walwork na etapa chinesa, que é a que fecha o circuito mundial. E os Estados Unidos, com o Nick Bruce, conquistaram a medalha de ouro na etapa francesa. Poucos atletas conseguiram mais de dois pódios nessas etapas de Copa do Mundo. Dos campeões apenas, o Logan Martin, que obteve a medalha de ouro na etapa do Canadá e a de prata na etapa francesa. E o croato, o Marin Huntes, conquistou a medalha de bronze na etapa francesa e a de prata na etapa canadense. Então, tivemos das doze medalhas distribuídas nessas etapas, nada mais nada menos do que o Brandon Lopes, Esquivel, Terce, Bruce, Martin, Huntes, Ennarson, Walwork e o Brooks, nove atletas, conquistando essas doze posições. Aqui o Dennis Ennarson, dos Estados Unidos também, medalha de prata na China e bronze no Canadá, foi outro atleta, que subiu mais de duas vezes, mais de uma vez no pódio. O ranking mundial teve a liderança do norte-americano, o Justin Dowell, que incrivelmente não obteve medalhas nas Copas do Mundo, mas foi o campeão mundial em 2018. Ele liderou o ranking mundial, o Brandon Lopes, da Austrália, ficou na segunda posição, e o venezuelano, Daniel Terce, foi o terceiro colocado. Em quarto lugar, Costa Rica, com Kennedy Esquivel, e os norte-americanos, mostrando sua força, com Nick Bruce, em quinto lugar, e Daniel Sandoval, na sexta colocação. Manny Hrantes, da Croácia, foi o sétimo colocado. Outro australiano, Jake Walwork, na oitava posição. O japonês Nakamura, em nono, e o russo Rizaev, na décima colocação. Estados Unidos, Austrália, Venezuela, Costa Rica, Croácia, Japão e Rússia, sete países representados entre os dez primeiros colocados do ranking mundial. Apenas a Austrália, com dois atletas, e os Estados Unidos, com três, conseguiram mais de um atleta entre os dez primeiros do mundo. E os Estados Unidos, um destaque, com três atletas entre os seis maiores do mundo, dentro do ranking. Em 2019, o campeonato mundial foi dominado pela Austrália, fez uma dobradinha. O Brandon Lopes conquistou a medalha de ouro, o Logan Martin a de prata. E os Estados Unidos, Nick Bruce, medalhista de bronze, Justin Dowell, quarto colocado, e Daniel Sandoval, em quinto lugar, foram o país que conquistou o maior número de posições entre os oito primeiros colocados. A Rússia, com Constantin Andreev e Irek Rizaev, ficou com os sete mil e oitavos lugares, e o japonês, Rimo Nakamura, foi o quinto colocado. Estados Unidos, Japão e Austrália ficaram com as seis primeiras colocações desse campeonato mundial. E dos oito primeiros colocados, apenas quatro países, Rússia, Estados Unidos, Japão e Austrália, estiveram colocados. As etapas da Copa do Mundo foram disputadas apenas três etapas de Copa do Mundo, com vitórias de competidores diferentes. Na etapa do Japão, o Brandon Lopes, da Austrália. Na etapa francesa, o Justin Dowell, dos Estados Unidos. E na etapa chinesa, o Rimo Nakamura, do Japão. E o Nakamura também foi o único que conquistou duas medalhas. Aliás, o Logan Martin, da Austrália, obteve duas medalhas de bronze, e o Nakamura, uma de ouro, uma de prata. Foram os atletas com melhores desempenhos, em termos de mais de um pódio. No ranking mundial, o Logan Martin, da Austrália, obteve a liderança do ranking mundial, à frente do Justin Dowell, dos Estados Unidos, e o Brandon Lopes, da Austrália, foi o terceiro colocado. Rimo Nakamura, do Japão, ficou na quarta colocação, e outro norte-americano, o Nick Bruce, em quinto lugar. O Irek Rizaev, da Rússia, deu uma evoluída, chegando à sexta posição, e outro norte-americano, Daniel Sandoval, ficou em sétimo lugar. Os britânicos Brooks e Jones, em oitavo e décimo, e o russo Andreev, em nono lugar. Austrália, Japão, Estados Unidos, Rússia e Reino Unido, apenas cinco países, ficaram com as dez primeiras posições do ranking mundial. E três norte-americanos, dois australianos, dois britânicos, dois russos e um japonês. Entre os dez do ranking mundial. Em 2020, não houve a realização do campeonato mundial. Foi uma temporada muito afetada pela ocorrência da Covid. E o ranking mundial teve a liderança do Logan Martin, da Austrália, seguido pelo Nick Bruce, dos Estados Unidos, e o Rimu Nakamura, na terceira posição. Brandon Lopes, outro destaque dessa competição de BMX estilo livre, ficou na quarta posição, e Justin Doe, outro forte competidor, em quinto lugar. O russo Rizaev na sexta colocação, Sandoval na sétima, Brooks do Reino Unido, Andreev da Rússia, e o Jean-Jean da França, respectivamente, com oitavo, nono e décimo lugares. Os Estados Unidos, com três atletas, e a Austrália com dois, a Rússia com dois, França, Reino Unido e Japão, ficaram com as dez primeiras posições do ranking mundial. O resumo geral, para dar uma noção do desempenho dos atletas dentro desse ciclo olímpico, lembrando que a prova não foi realizada nos Jogos de 2016, e tivemos, portanto, nesse ciclo olímpico, os campeonatos mundiais, um domínio da Austrália, com duas medalhas de ouro, uma de prata, uma de bronze, os Estados Unidos com uma de ouro e duas de bronze, Costa Rica, uma de prata, e o Reino Unido também uma de prata. E o Brandon Lopes, uma medalha de ouro, uma medalha de bronze, o Logan Martin, uma de ouro, uma de prata, acabaram sendo os atletas com o melhor desempenho. No ranking mundial, o Logan Martin liderou em 2019 e 2020, Brandon Lopes ficou em segundo lugar em 2018 e terceiro em 2019, Justin Dowell, dos Estados Unidos, foi o líder em 2018, Nick Bruce, líder em 2018 e segundo colocado em 2019, o Nick Bruce, segundo colocado em 2020, o Daniel Ders, na Venezuela, terceiro no ranking mundial em 2018, e o Himu Nakamura, terceiro lugar no ranking em 2020. Nakamura evoluindo muito nas temporadas, conforme foram se aproximando os Jogos Olímpicos de Tóquio. É uma grande esperança de medalha para o Japão. E a premiação, a pontuação, os líderes de pontuação dentro da Copa do Mundo, o Daniel Ders foi vencedor na Copa do Mundo em 2017, foi o líder em pontos, seguido do Logan Martin, da Austrália, e o Alex Coliborne, do Reino Unido. Em 2018, o Marin Rantash, da Croácia, acabou surpreendendo, ficando aí na primeira posição, o Daniel Ders em segundo lugar e o Nick Bruce na terceira colocação. Curioso notar que o Daniel Ders e o Martin Rantash, apesar dessas lideranças, dessas vitórias em Copa do Mundo, não foram bem nos campeonatos mundiais. O Rantash não conquistou medalha dentro do ciclo olímpico e o Ders, da Venezuela, também não. Então, é bom notar que a competição que tem maior importância dentro do circuito realmente é o campeonato mundial, porque assemelha-se muito aos Jogos Olímpicos, enquanto que o ranking mundial, a Copa do Mundo, já são competições que consideram o somatório de várias disputas. Aqui a Copa do Mundo e, analisando os favoritos para a conquista da medalha de ouro, candidatos ao pódio, atletas que são zebra e podem surpreender, temos o candidato à medalha de ouro, os fortíssimos australianos, o Brandon Lopes e o Logan Martin, e o norte-americano Justin Dullwell. Candidatos ao pódio, o Rimuna Kamura, do Japão, muito forte em grande evolução, o Nick Bruce, dos Estados Unidos, o Dicklan Brooks, do Reino Unido, o russo Irek Rizaef, e o costarriquenho Kenneth Skivel. E, na condição de zebra, o Daniel Sandoval, dos Estados Unidos, o Colton Walker, dos Estados Unidos, o André F. da Rússia, o Awork, do Reino Unido, os britânicos, o Wallace Jones Colborne, e o Daniel Ders. Mas eu colocaria agora, com uma análise melhor desses favoritos e tudo mais, colocaria o Daniel Ders na condição de candidato a pódio. O Daniel Ders não pode jamais ser considerado, dentro dessa prova, uma zebra. O que eu vou fazendo com esse... Conforme eu vou filmando, eu também vou analisando, momentaneamente, os resultados. Aqui o Top 5, os dois fortíssimos australianos, o Brandon Lopes, 2018 bronze no Mundial, segundo no Rank Mundial, campeão mundial em 2019, terceiro no Rank Mundial, e quarto no Rank Mundial 2020. O Logan Martin, da Austrália, campeão mundial em 2017, segundo na Copa do Mundo, em 2019, prata no Mundial, segundo na Copa do Mundo, líder no Rank Mundial, e em 2020, líder também do Rank Mundial. Aqui o norte-americano, deixa eu puxar aqui o Top 5, para o norte-americano entrar na foto aqui, o Justin Dowell, oitavo no Mundial 2017, campeão mundial em 2018, líder no Rank Mundial, 2019 também, um quarto lugar no Campeonato Mundial, terceiro na Copa do Mundo, segundo no Rank Mundial, e em 2020, uma temporada atípica, o Justin Dowell ficou na quinta colocação. Justin Dowell talvez, seja a maior esperança dos Estados Unidos, nessa prova. O Himu Nakamura, o japonês, o anfitrião, o Japão, terá nele, em Himu Nakamura, as suas melhores expectativas de medalha. Curioso notar, a evolução do Nakamura, dentro do Rank Mundial, no ciclo 2017 e 2020, sétimo no Mundial 2017, nono em 2018, aí em 2019, ele já apresentou grande evolução, quinto no Mundial, foi campeão da Copa do Mundo, quarto colocado no Rank Mundial, e em 2020, ficou em terceiro lugar no Rank Mundial, embora, lembrando que a temporada de 2020, foi um pouco, foi bem prejudicada, um pouco não, foi bem prejudicada, pela ocorrência da Covid, que cancelou várias provas. E o norte-americano, o Nick Bruce, que em 2018, obteve o terceiro lugar na Copa do Mundo, quinto no Rank Mundial, em 2019, obteve a medalha de bronze, no Campeonato Mundial, ficou em quinto lugar no Rank Mundial, e em 2020, foi o segundo colocado no Rank Mundial. Esses atletas, é lógico, Daniel Terz, da Venezuela, também é um atleta, que pode ser considerado, aí nessa luta, por uma posição no pódio, talvez poderia até ingressar nesse Top 5, mas esses, momentaneamente, são os atletas, que eu elenco no Top 5, dessa prova, que estreia no Programa Olímpico, no ciclismo masculino, BMX estilo livre, Parque, prova de Parque. Então, aqui os favoritos, os maiores favoritos ao pódio, estão aqui, e a lista, a famosa lista de níveis, dos favoritos. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, do canal do YouTube, sou VURS, dos blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020, e também no Facebook, com Pesquisa Olímpica Olitoque 2020. Espero que tenham gostado, obrigado, e até o próximo vídeo.